É no tempo que a gente brincava, que a gente era moleque, fomos criados no CIC, quase todos da mesma idade, eu, você, Carlos, Marcos, das preservadas, a que eu mais lembro mesmo é aquela, que chamamos vocês lá para aquele tanquinho, acima da casa de Maria, Maria de Figo, lembra? Uhum. Nós iludimos, por exemplo, vamos lá brincar de carrinho, e quando chegamos lá, pensa que covardia, não foi, Magal? A vida tem essas coisas bem, não é? Mas tá ficando mal. Aí, hein, Rezor, aí começamos a jogar água, água fria, água em cima de Ventura, para dar um banho, e minha tia estava lá no rio, tirando ração, de repente viu os gritos de Ventura, e ela pensou, Os meninos estão matando Ventura, aí seguiu para lá, quando chegou lá, se deparou com Ventura, tremendo de frio, já tinha perdido a voz de tanta água no lombo, foi desse jeitinho, Ventura? Foi mesmo? Aí ela pegou e levou você, e quando chegou em casa, o que foi que ela fez? Foi em cima do fundo dela. Enrolado de um que mais, Ventura? Um lençol. Era um lençol, puxou as brasas, não foi? Aí essas são coisas que a gente nunca esquece, e nem por isso a gente deixou de ser amiga, a gente era sempre presepeiro que só, a gente enchia pacote de coisa, lembra, Ventura? De pacote de café, comédia de garibu, estava lá na ilha, a gente estava, o próprio povo pegava pensando que era café, e levava para casa. Ventura, e o Jumento Ventura? Não, não tinha quem montasse ele, não era o Ionso, se montasse ele. Toda vez que eu montava nele o Ionso, era uma cara. Aí Ventura passou na Catia Maria, lá, onde tinha o pé de Imbu, só cabia o Jumento de baixo, e eu na calçada, aí eu peguei e disse, Ventura, olha o que eu tenho nas mãos. Aí Ventura, e o Jumento, não foi Ventura? Foi. Aí só deu para a Ventura, o Jumento passou debaixo do pé de Imbu, Cajá, não foi? Foi mesmo? Aí o que aconteceu? Eu caí, já. Infelizmente eu caí. Aí, o Jumento parava, quando a sua caia, parava, não era Ventura? Não, eu ficava esperando que o cabala levantasse uma mão atrás de novo para cair, pô. Aí Ventura pegou, desceu no Jumento, no dia seguinte, de manhã estava eu em março, aí chegou Ventura se pabulando. Foi Ventura, dizendo que tinha caído porque tinha... Foi a falta? Tinha tido golpe de vista. Foi. Aí eu fui na cerca, peguei uma vara e comecei a tocar o Jumento. E o Jumento saltando, saltando e Ventura se segurando no lombro do Jumento. Quando eu cheguei no pescoço, não pescou assim, foi queda. Isso foi mata demais. Aí Ventura foi, caiu, rapaz. Aí nesse dia, não estivemos bem, não. Tinha Maria chegou na hora e deu uma carreira em mim e quase pega. Porque aí a gente estava, disse que a gente estava judiano com Ventura. Não era judiano, era que Ventura era. Me pedi da vaqueiro e a gente que era presepeiro. Espera aí, vamos mostrar que o vaqueiro da Boa Vista não te segura no lombro do jegue? Vamos, o jegue. Vamos, o jegue.